O Big Brother está ao rubro, depois da esmagadora expulsão de Catarina Severiano. Com 80% dos votos, existem mais 4 concorrentes na chapa, que correm o risco de saírem do reality show da TV. Sónia Pinho foi a concorrente que arrecadou mais votos durante a gala deste domingo. Com 9 votos, seguindo-se Diana Lopes, com 7, Diogo Marques, com 6. E, por último, Mafalda Diamonde, com 5. A gala do Big Brother deste domingo, 30 de outubro, começou com o regresso da voz. Apesar da alegria dos residentes da Mansão da Malveira, os concorrentes não se livraram da expulsão. Bárbara Parada, Patrícia Silva, Jéssica Gomes, Catarina Severiano e Diogo Coelho eram os nomeados. Pouco depois do início da gala do Big Brother, Cristina Ferreira anunciou os três primeiros salvos, Diogo Coelho, com 1% dos votos. Jéssica Gomes, com 2% dos votos, e Bárbara Parada, com 3%. A decisão ficou entre Patrícia Silva e Catarina Severiano. Os espectadores não tiveram quaisquer dúvidas, Catarina abandonou o formato do canal de Key Luz de Baixo com 11 arrebatadores, 80% de votos e Patrícia permanece. Assim e com 20%, no concurso. Continue a ler aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri